E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês e galera é o seguinte Hoje estamos aqui no Clash Royale, galera, por quê? Porque tivemos uma novidade nessa madrugada Eu estou aqui jogando o meu Clash Royale na versão do desenvolvedor Por isso vocês estão vendo aí que eu estou numa liga com 6.400 troféus E com vários baús da temporada, galera Porque é o seguinte, acordamos hoje e já temos ali um novo evento Mas não é qualquer evento, olha esse evento, galera Desafio da Bruxa Sombria, galera, isso mesmo 11.000 em ouro, mais 550 cartas, mas este não é o prêmio principal Vocês estão vendo ali que é a Bruxa Sombria Então você vai ganhar a Bruxa Sombria antes do seu lançamento, cara Antes do lançamento Então fica ligado aí, porque eu vou mostrar pra vocês como vai funcionar tudinho, cara É o seguinte, é aquele desafio que você escolhe 4 cartas e o adversário 4 cartas Você vai ganhar ali recompensas A primeira ali com 2 vitórias 4 vitórias Depois ali com baú mágico Com 6 vitórias Depois 8 vitórias 9 vitórias, desculpe E depois 12 vitórias, galera Com 12 vitórias você alcança aí o prêmio máximo Que é a Bruxa Sombria E nós vamos jogar agora com a minha outra conta Só pra mostrar pra vocês E vamos ver aí se a gente cai na sorte com a Bruxa Sombria Tô mostrando pra vocês ali os prêmios E o último que todo mundo quer demais A Bruxa Sombria Que tá muito forte, cara Isso vai influenciar em tudo Torneios, campeonatos, cara Em tudo, cara Em tudo E temos... Morri, quase morri E temos aí quase que na semana que... Acho que daqui a duas semanas É a BPL, galera Então vai mudar Fica ligado aí que o negócio vai ficar louco, galera Bom, vamos lá Quase morri aqui no meio do vídeo Vamos lá Vamos pra cima Tô escolhendo aqui as cartas Só pra mostrar pra vocês Tomara aí que a gente consiga Já joguei a Bruxa Sombria pra mim Então eu vou conseguir mostrar pra vocês A Bruxa Sombria, galera Vamos lá Vamos acompanhar aqui Porque olha o que eu fiz Bruxa e Bruxa Sombria As duas irmãs E nós vamos aproveitar aqui E colocar uma de cada lado Pra vocês verem as diferenças Elas são muito diferentes Por isso uma é lendária E a outra não é lendária Acompanhem agora E vejam as diferenças Uma solta esqueletinhos pelo chão Outra solta morceguinhos pelo ar Ambos são bem fracos Os morceguinhos e os esqueletinhos Porém, olha a diferença A Bruxa bate de longe A Bruxa Sombria bate só de perto Mas olha a diferença A Bruxa morreu A Bruxa Sombria morreu E soltou morceguinhos Que vão levar a torre Que absurdo irmão Que absurdo É isso aí Vamos terminar aqui esse torneio Porque eu quero mostrar pra vocês aí Os baús que a gente ganha E o que a gente pode ganhar Galera Cara, que animal Essa Bruxa Sombria Vocês viram a diferença? Quando ela morre Ela ainda solta Mandei aqui uma carinha Quando ela morre Ela ainda solta Vários morceguinhos Que acabam até Levando a torre Adversária Vocês viram ali É tipo como se estivesse soltando Os morceguinhos Quando você tiver Essa carta no Clash Royale Porque é a próxima carta A última carta Dessas cartas novas aí Vai ser o morceguinho Então vamos lá Eu vou adiantar aqui O processo E vou trazer pra vocês Com 12 vitórias Galera Então fica ligado Que é agora É isso aí galera Vou lá Nós já chegamos A 12 vitórias Coletando ali Os baús Primeiro baú ali É o de ouro Depois temos um Pra premiação Em ouro Depois um baú Mágico Mais ouro E a Bruxa Sombria 220 de ouro Mais 4 cartinhas Bárbaros de elite Bárbaros de elite Acho que o som Tá meio atrasadinho aí Mas não dá nada Morcegos Ganhamos morcegos Mas por enquanto Ainda não tá lançado Então não vou mostrar pra vocês E temos também A Tesla A Tesla E na sequência Mega Servo Beleza Tá Vamos ver se a gente dá sorte aí De ganhar algumas bruxas sombrias Será que ganha cara? Não Acho que tem que liberar antes né Coletamos ali o ouro Uma bela premiação de ouro Lembrando que esse desafio aqui Ele equivale ali A meio desafio Do grande desafio Abrindo aqui O baú mágico Vamos lá Ouro 791 Mais 7 cartas No baú Mágico Torre de bombas Vamos lá Canhão Mais cartas Foguete Mais uma Mais uma Vamos lá Cabana de bárbaros Boa Tesla Beleza Vamos lá Mais uma carta Fornalha E a última carta aqui Não é lendária Balão Balão é a última carta Do baú mágico Agora vamos recuperar Agora vamos coletar Mais uma recompensa em ouro 25 mil em ouro É muita grana E finalmente A bruxa sombria Está liberada Para você Então você Junta 12 vitórias Libera a bruxa sombria E aí a partir desse momento Você pode ganhar Ela em qualquer outro baú Até em baú grátis Cara Então imagina que loucura Bruxa sombria No deck Galera Muito legal hein Muito legal mesmo E aí vamos abrir aqui o baú Para finalizar esse baú De 12 vitórias Com 11 mil de ouro Vocês sabem Como eu falei É meio É como se fosse meio desafio Do grande desafio Bombardeiro escura E qual é a próxima Vamos lá Temos mais 6 cartinhas Esqueletos Goblins lanceiros Vamos lá Tesla Mais 3 Morteiro Será que vem lendária Não vem lendária Torre de bombas E a última carta Fúria É O baú foi troll O baú Do desafio realmente Foi troll Mas vale a pena Pela bruxa sombria E vai que você vai dar Mais sorte do que eu Também né galera Então é isso Então galera É muito legal Vale a pena E uma coisa legal Ela é grátis A primeira entrada A segunda entrada Já é 100 de gemas Mas Aí você já não ganha Novamente A bruxa sombria É só uma vez É só para liberar Galera Então Fica aí a dica Não teremos também Batalha Utilizando Batalha amistosa Utilizando ela Porque Não faria sentido Só vai utilizar Quem liberar Quem ganhar As 12 vitórias E aí eu estou colocando Ela aqui no meu deck No lugar Do gigante real E daqui a pouco Tem mais vídeo Para vocês Com a A nova A nova carta A bruxa Sombria Galera Então é isso daí galera Espero que vocês tenham curtido Demais esse vídeo Fica ligado Porque tem mais vídeo E aquele nosso vídeo Básico Bruxa sombria Contra todas As outras tropas Isso que você curte Aqui no canal Bruno Clash Deixa o seu like Se inscreve no canal Porque aqui é assim Conteúdo exclusivo Para vocês Todos os dias É nóis Um abraço Fui E hoje nós grita Pra revida Cicatrizando as feridas Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E atiça As medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda Fique vida Me diz